Imagina uma cena, um dia comum, o filho voltando do sítio da mãe É isso mesmo, e essa volta poderia ter terminado de forma trágica Hoje a gente vai te contar o que foi que aconteceu com o cantor Cachorrão do Brega Um nome bem conceituado no ritmo, que quase perdeu sua vida pela sexta vez E ele conta no vídeo que foi a sexta caminhonete que se perdeu Perda total, mas graças a Deus ele está bem E eu vou te contar, na verdade eu não, ele vai te contar Alô Cachorrão, aquele abraço do seu amigo DJ Dan Nery aqui de Belém do Pará Graças a Deus ele está bem, mas eu vou te contar o que foi que aconteceu Na verdade ele vai te contar, vamos lá Alô galera, para quem não está sabendo Eu acabei de sofrer mais um acidente de carro O sexto dessa vez Virei minha caminhoneta, quando eu vinha do sítio da minha mãe Já chegando em Campo Grande Fiquei preso nas ferragens, mas graças a Deus Um casal veio e me ajudou Tirou das ferragens Eu estou bem, cheguei do hospital agora Estava em observação, mas graças a Deus estou bem Só bem materiais, a caminhoneta acabou de novo Com mais uma caminhoneta que eu perdi Mais uma, a sexta já Graças a Deus Livramento de Deus mais uma vez na minha vida Deus é maravilhoso Porque a verdade é que eu vou mandar as fotos para vocês verem aí Ficou só o bagaço a caminhoneta Só para tranquilizar os fãs Graças a Deus, nada aconteceu com ele Nada aconteceu Aí você deve estar se perguntando Dan, o que é isso no pescoço dele? Ele faz hemodiálise Ele é renal crônico É uma informação que ele me mandou É muito sofrido isso Muito sofrido Quem passa por isso Ou tem alguém que passa por isso Sabe o sofrimento, a luta que é E no outro vídeo O cachorrão do brega fala Que Deus tem um propósito para ele E eu acredito que sim Porque, cara Sexta vez Então Deus tem um propósito Com certeza Veja o vídeo Ele contando isso aí Deus tem um propósito muito grande para a minha vida Eu tenho certeza Absoluta, viu? Acabei de crer hoje Porque o ano passado Eu perdi uma caminhoneta Um acidente que eu bati no jumento Ficou só o bagaço E eu escapei Graças a Deus Com a minha equipe todinha dentro Ninguém sofreu nada Venho e pego essa doença Fico parado Daí eu vou passar seis meses Sem poder tocar show Sem poder tocar show Passar doença Aí agora O único transporte que tinha Para poder fazer o modo diário Para poder se mover Era essa caminhoneta que eu tinha Aí Agora eu perdi a caminhoneta Quer dizer que eu estou Fiquei sem nada Mas isso é um propósito Que Deus termine a minha vida Se Deus quiser Vai dar tudo certo Eu consegui tudo de novo Primeiro eu me recuperar Dessa doença Para poder voltar ao show Meus famosos Muito obrigado por tudo É, mano É complicado Ele está passando Por momentos Difíceis O cachorrão do brega De saúde E agora esse livramento Que aconteceu Ontem Em uma estrada escura Estou colocando as fotos Para você ver Como é que ficou A caminhonete do cachorrão do brega Totalmente destruída Com certeza eu concordo com ele Foi um livramento Que Deus tem na vida desse rapaz Que alegra Ele tem uma alegria contagiante no palco Para você que não conhece Deve estar se perguntando Não, não conheço ele Uma das regravações Da música Boate Azul Estourou na voz dele Que é aquela Doente de amor Procurei remédio Numa vida noturna Estourou na voz dele E aí, mano O cachorrão do brega Estava fazendo shows De norte Nordeste Do país Casa lotada Um cara humilde Talentoso Que Deus abençoe ele Grande músico Esse ritmo tão gostoso Que ele canta o brega Ele canta o brega Ele canta o forró Um cara muito eclético No seus shows Que Deus te abençoe, cachorrão Que você vai recuperar tudo isso Que Que, entre aspas Você perdeu Graças a Deus Foi bens materiais Mas Deus vai te dar vitória E você vai Conseguir tudo de novo Olha só as fotos Impressionante, né pessoal? E agora O cachorrão Vai explicar O motivo Do capotamento Você deve estar Se perguntando E estar com dúvidas Mas ele vai Responder pra você Gente, vou deixar Um alerta aqui Pra quem anda de moto Essa minha virada Que eu dei agora de noite Foi por causa De uma moto Que vinha sem luz atrás Um casal Um homem e uma mulher Que vinha Quando eu estou Ele foi em cima deles Pra não matar todos os dois Eu levei E consegui Livrar eles Só deu tempo Eu livrar eles Eu desci o aterro Não teve mais como eu subir Não ande com luz Apagada atrás Porque Vocês morrem Se tiver queimado A luz de trás da moto Coloque Isso Isso é um perigo Grande Isso é um alerta Que eu deixo pra vocês Eu ia perder minha vida Passava a vida De duas pessoas Um homem e uma mulher Foi rápido demais Só deu tempo Livrar eles dois A minha E o pior Que nem Prestar socorro Ele prestou O cabo Uma mulher Foi-se embora Minha só foi um casal Que vinha no nosso horário E me ajudou Eu fiquei preso Nas ferrais e tudo Mas graças a Deus Deu tudo certo Deus é maravilhoso Vocês viram ele Falando um pouquinho De como aconteceu Pra ele não bater no casal Ele teve que desviar E aí Aconteceu o capotamento Deus ele é maravilhoso O tempo todo Pra você que é fã Do cachorrão do brega Tá aí Essa notícia Graças a Deus Ele tá bem Ele tá se recuperando Que Deus abençoe aí Grandemente O cachorrão Essa é uma notícia É uma notícia Triste Mas boa Ao mesmo tempo Triste porque Ele teve perdas materiais E ele tá se recuperando Como vocês observaram Aí na entrevista dele No vídeo que ele gravou Que ele não tá fazendo shows Porque ele tá se recuperando Devido Essa doença aí Ele é renal crônico E eu não sabia Ele tá fazendo Hemodiálise Tá E a doença Eu não sei A doença Precisamente O cachorrão só me falou Que ele é renal crônico Ele Ele é renal crônico Né Ele O rim dele parou E ele tem que fazer Hemodiálise Durante seis meses Por isso que ele tá com esse Com esse Negócio aqui Tipo uma drenagem Um dreno Né Parece que ele tá com um dreno aqui Se alguém souber o nome disso Coloca nos comentários É parece um dreno Ele coloca aqui esse aparelho E faz Hemodiálise Então ele é renal crônico Tá Ele é renal crônico O cachorrão do brega Graças a Deus Não aconteceu pior com ele Alô cachorrão Estamos juntos Pode contar com seu amigo DJ Da Nery Aqui em Belém do Pará Graças a Deus Ele tá bem